Olá, você clicou no vídeo de react, mas eu vou te dar um bônus de uma gameplay de termo, fica quietinho e aceita. Os mais antigos já sabem do meu método régua foice. Tá, tem U e tem A. Pode ter dois As, nada impede que tenha dois As, então eu vou colocar sauna. E a sauna não é. Não é, mas tem S. Brusa. Tá, então é blusa, não vai nem ter graça, eu vou fazer o que se eu nasci pra vencer. Dueto, régua foice. Eu não vou mais explicar como é que jogo esse jogo não. Ó, já é outubro de 2022, já passou da hora de você conhecer termo. A segunda tem R, O, C e A, muita letra. O C tá aqui, eu acho que ela acaba com O. Se ela acaba com O, o mais esperado é que tem uma vogal aqui, então tem que ser A. E se o R não pode estar na primeira, então ele tá na terceira. Então é o mês das águas, mês de março, não é? Agora a gente sabe que o R tá na segunda, então deve ser braço. E é, e é. Pô, na primeira já evoluiu muito. Nada impede que na primeira tenha dois R's, mas eu vou colocar uma palavra um pouco mais diferente. Vou botar tarja, que eu não acho que seja, mas eu quero dar entretenimento. Hum, vou parar de brincadeirinha aqui. É sarna, não tem como não ser. Olha a palavra. Eu achava que eu não podia melhorar, mas a cada dia eu me supero. Mesmo assim, o quarteto é sempre um pouco difícil. A segunda tem C. Eu vou chutar que seja ácida, porque aí se em qualquer outra palavra tiver dois A's, eu também já vou ficar sabendo. E vai que é. E é, meu Deus, não é? Meu Deus, meu Deus, que reviravolta. Tá, então é acima. Não tem como não ser acima. É, mas não tem dois A's em nenhuma das outras palavras, então... Ah, mano, tá difícil, tem que pensar muito. Sei. Ah, eu vou supor que a última comece com C. U. O PIN, não. Não tem M. Q. Caralho. Quando tá muito difícil assim, eu gosto de botar uma palavra que tem o máximo de consoantes que ainda não foram. Em P, T, S, N, B. Eu vou botar bosta, porque tem três consoantes que não foram. Você pegou a minha visão? Você pegou a minha estratégia? Já tá bem mais fácil agora. Eu vou chutar lagos na primeira. Se não for, já vai ficar difícil pra mim. Ai, que bom. A terceira, provavelmente, o U tá na segunda posição. Então, provavelmente, ela acaba com o O. Então, é justo. É justo. A última, mano, que palavra é essa? U tá ali, ela acaba com S. Eu ainda tenho que encaixar um C, um T e um I. Eu acho pouquíssimo provável que ela comece com o I, então o I deve tá aqui. Então, S tá aqui, é sutis. É, nem era tão difícil assim. Caralho, não é sutis. O que é isso? Meu Deus, eu esqueci do C. Eu esqueci do C. Meu Deus do céu. Mas, Qtis, que palavra é essa? Que palavra é essa? Eu não sei que onda que foi essa aí, que tá todo mundo fazendo música de Jujutsu Kaisen ao mesmo tempo. Eu vi que a última do Enigma foi, eu vi que o Kaito também fez, o Markin também fez. Tá todo mundo nessa onda aí. Eu não vou reclamar, não. Eu acho que é muito bom. E eu vou ser bem controvérsia, ao invés de reagir aos lançamentos, eu vou reagir a dos 7 minutos. Porque eu sei, eu sei, que no momento em que eu começar a reagir a todas as últimas deles, de Jujutsu Kaisen, vai ter uma galera pedindo pra eu reagir a dos 7 minutos. Então, eu já vou fazer isso logo. Eu já vou abrir com os 7 minutos. Esse é o Repilitador e do Sukuna. Lei. Parte 5 do capítulo 1 do Game Oversqued, o primeiro mangá original. Parte 5 do capítulo 1. Quantas divisões, né? Gente, eu no meio leito de morte não faria ninguém prometer nada. Eu tô morrendo. Que direito eu tenho de cobrar alguém de fazer alguma coisa? Será que isso é um dado verídico? Acho que não, né? Ai, lá vem o Sukuna. Eu tô morrendo. Faz mil anos que não nasce um talento assim. Gojo disse pra mim, eu que mando a mim. Eu vou terminar seu crime. Enquanto isso acontecer, eu prometo pra você. Saturo Gojo vai ser o primeiro a morrer. Tá só começando a te expressar. Au! Gente... Toda vez que alguém fizer a voz do Sukuna... Começando a te expressar. O desastre de uma chance em humildão. Tomei de duas orações. Eu sou o recepidáculo do rei. Já não foi aonde ser. Malditos feiticeiros. Chuchu dos fracos. Não conseguem destruir. Mano, eu preciso assistir essa porra. Eu não entendi muito bem qual que é a do Itadori. Tipo... Prazer é assim que eu vivo. Seus amigos vão matar. Peita sua frente. Eu arranco corações e não preciso de motivos. Põe assim no seu lugar, seu insolente. Esse é o Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukuma Misuchi. E arrasta. Sete minutos. Medi-ri. Tá só começando a diversão. O desastre de uma chance em humildão. Comece com os orações. Eu sou o recepidáculo do rei. Seus barros de sangue. Ué, ué, ué. Comece com os orações. Eu sou o recepidáculo do rei. Seus barros de sangue. Palmas. Não dá. Até hoje eu não reagi a nada de Jujutsu Kaisen que eu não tenha gostado. Eu acho que, tipo, a história deve ser tão pica. Os personagens são tão picas. Que não tem como alguém fazer uma música que não fique pica também. Assim, não me entenda mal. Não tira no mérito de quem constrói a música. De quem faz a música. Pô, puta trampa. Eu acho que, tipo, a história, os personagens, tudo já é meio caminho andado. Pra você fazer uma música ruim de Jujutsu Kaisen, você tem que cagar muito no pau. E eu acho muito desleal eles fazerem o Sukuna tão bonito. Com uma puta de uma voz assim. Sendo que ele é uma pessoa extremamente cruel. Muito, ó, muito desleal. Ele tem tudo pra ser romantizado. Isso aí, ó, foi pensado. Não achei de bom tom, não. Eu fico por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo, um abraço e tchau.